Quem vai guiar hoje pra mim aí é o Tiãozinho, dono da propriedade, o Rafa tá vindo lá, ó, vai pescar com o Roney. Mandale, né, Rafa? Como vocês viram aí, né, infelizmente tivemos um pequeno acidente com o Vitor ontem, né, e aí acabou que ontem a gente só deu uma pescada rápida, e hoje realmente vai ser o dia de pesca. Amanhã eu vou pra Porto, lá tentar pescar com o Vitor, vamos ver se ele já vai estar em condições, ou se ele vai colocar alguém pra guiar pra mim, se ele vai conseguir junto, vamos ver. Hoje nós vamos pescar aqui, o Tiãozinho que manja dos pontos aí, e o Roney que também vai manjar aí pra levar todo mundo junto, beleza? Vamos lá! E aí Ai, perdi, não era grande, mas não era tão pequeno também. Primeiro peixe, vamo! Pequeno não é bom. Azulzinho. Primeiro peixe do Tocantins, 2018, por incrível que pareça. Eles vão achar que eu peguei um grande, pelo grito que eu dei. O outro que bateu era maior. É, né. Arremessa em cima, mano. Não, não, a gente vai ter que mexer, ó. Amado. Quer ajuda? Não. Olha aí, gurizada. Olha o tamanhinho do azulzinho. Pra primeiro peixe, tá bom demais. Olha aí, galera. Pequenininho. Primeiro peixinho da pescaria. Um azulzinho, viu? Vamo mandar o bichinho pra vida aí, ó. Pegou? Aí, gurizada. Mais um. Pequenininho, mas é o que tá tendo. É maior que o meu. Bom, maior que o meu, qualquer um vai ser, né? Peixe tá magro. Peixe tá magro, né? Eu acho que por causa da época mesmo de acasalamento, eu acredito que seja. O peixe não tá comendo, né? É, o peixe não tá comendo. Peguei. Aí, garoto. Melhorzinho. Vamo. Não, não, não. Vem. Vem, vem, vem. Tranquilo. Vem? Vem. Bonitinho. Já tá bom. Aí, gurizada. Entrou. Bem difícil hoje, mas tá começando a melhorar. Um azulzinho aí. Aí, ó. Uma zigue-zarinha. Trabalho bem cadenciado. É um pouquinho melhor. Vamo lá. Já dá uma animada. O lugar aqui é de peixe grande. Mas a gente tá achando que devido às grandes chuvas aí, acabou alterando muito o comportamento do peixe. Aí, ó. Belo peixe. Muito bonito. Galera, peixinho dos seus 35 aí. Um azulzinho. Vamos soltar ele aí, ó. Olha aí, galera. Eita. Vamo lá. Soltar, preservar. Vai. Valeu, tchãozinho. Um popoquinha? Não, é um azul. Azul. Azulzinho. O que é? É um popoquinha? Não, é azul. Azul Paco. Azul Paco. Olha aí, gurizada. Na sniper. Do meu amigo Jimmy. Isca as matadeiras. Olha aí, Jimmy. Tô aí, isca dando resultado aí no Tocantins. Olha aí. Olha aí, gurizada. Na sniper da matadeira. Um paquinho. Azulzinho aí. Vamo lá, vamo tirar o bichinho. Pena que eu não filmei a batida. Vamo fazer a soltura dele. Aqui, ó. Dá pra vida. Garotinho, ó. É bonito esse peixe, né? Eita. Vamo lá. Vamo atrás demais. Judiaria o que fizeram com esses meninos hoje. Judiaria. Aí, gurizada. Relato. É que tá muito difícil. Olha que lugar bonito aí, ó. Tá muito, 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 muito difícil. Pegamos uns três peixinhos só. Outro barco deve ter pego também por aí. É, a gente acha que realmente a chuva é muito forte, aí alterou muito o lugar. Porque aqui é lugar de peixe grande, tem muito tucanaré azul. E mesmo assim, saiu pouquíssimo, saiu tudo pequeno. Deveu uma ou outra batida melhor. Agora a gente vai almoçar, vai pra fazenda. Depois a gente tenta de tarde. Quem sabe no fim da tarde aí, com ontem o tempo melhorou, hoje melhorou de novo. Quem sabe com esse sol aí no final da tarde a gente dá sorte de pegar pelo menos um grande aí pra mostrar pra vocês. Valeu, vamo lá. Ó. Ó. Viu que pode ter de novo? Tô filmando. Bom peixe. Acho que eu tiro ele. É. Peixe obrigador. Bora? Aham. Garoto. Charuta. Por isso que ele tá pulando tanto. Ah, por isso que ele tá pulando e ele tá explicado. Ei, rapazinho. Tá forte. Vamo aí. Tudo que você sofre, passa, né? Só no... Cansaço. Aí, gurizada. Tamanho daquele outro, né? É, no máximo uns 30, 30, 30. Aí, ó. Não sei se foi o mesmo que bateu. Peixinho do tchãozinho aí, ó. Vamos andar pra vida, bichinho. Pulou bastante, tava charutado, deu pra ver. Aí, ó. Vai. Vai. Ah, bonito. Ah, bonito. Ele bateu três vezes, né? Bateu três vezes, né? Não sei se foi o mesmo, deve ser, né? Era o mesmo. É, deu o mesmo. Sim. Deu pra ver que era o mesmo. Ah, agora tá a outra que não é essa aplicativa, né? Ó. Ó, peguei. Peguei. Ah, triquezinho. Triquezinho. Nossa, charutou mesmo. Olha aí, gurizada. Charutou demais. Um peixe pequeno, machuinho. Não, não. Eu também achei, pela batida. Tira um pouco pra fora, pra nós não estragar o tento. Aí, ó. Pra vida, aí, ó. Tira um pouco pra fora, 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 pra fora. Tira um pouco pra fora, 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 pra fora. Tchau.